Terminei o último vídeo a explicar como é que a hemoglobina, nos glóbulos vermelhos, capta oxigênio para que aumente o gradiente de difusão, ou aumento incentivo, poderíamos dizer, para que o oxigênio atravesse a membrana. Sabemos que as moléculas de oxigênio não sabem que existe menos oxigênio aqui, mas se virem o vídeo acerca da difusão, vão saber como é que o processo ocorre. Se tivermos menos concentração aqui do que ali, o oxigênio irá difundir-se através da membrana e existir menos no plasma, porque a hemoglobina absorve tudo como uma esponja. Agora, uma pergunta interessante é, porquê que a hemoglobina tem de existir dentro dos glóbulos vermelhos? Porquê que simplesmente não existem proteínas de hemoglobina livres no plasma sanguíneo? Parece que seria mais eficiente. Não teríamos de atravessar nada, nem para dentro, nem para fora destas membranas dos glóbulos vermelhos. Não teríamos de produzir glóbulos vermelhos? Qual é a utilidade destes portadores de hemoglobina? É uma ideia muito interessante. Se tivéssemos toda a hemoglobina no plasma sanguíneo, iria, na verdade, prejudicar o fluxo do sangue. O sangue iria tornar-se mais viscoso ou mais espesso. Não quero dizer como um xarope, mas iria tornar-se mais espesso do que estando a hemoglobina contida dentro destes recipientes, dentro dos glóbulos vermelhos, o que permite que o sangue flua melhor. Imaginem que querem colocar xarope na água. Se colocarem xarope diretamente na água, o que é que irá acontecer? A água vai tornar-se mais como o xarope, mais viscosa e não irá fluir tão bem. Então, qual será a solução se quisermos transportar xarope na água? Bem, podemos colocar o xarope dentro de pequenos recipientes ou em pequenas cápsulas e depois deixar essas cápsulas fluírem na água. E assim a água não se tornará tão viscosa. E é exatamente o que acontece dentro do nosso sangue. Em vez de termos a hemoglobina no plasma a torná-lo mais viscoso, ela fica dentro destas cápsulas, a que chamamos glóbulos vermelhos, o que permite que o fluxo não se torne viscoso. Eu estive a fazer zoom-in aqui nos alvéolos e nestes capilares, estes capilares pulmonares. Vamos fazer agora um pequeno zoom-out, ou melhor, um grande zoom-out, para compreendermos como é que o sangue flui, para ter um melhor entendimento acerca das artérias e veias pulmonares relativamente às outras artérias e veias do corpo. Então, aqui, copiei isto da Wikipédia, este diagrama do sistema circulatório humano, e podemos ver os pulmões aqui atrás. Deixem-me fazer numa cor escura diferente. Temos os nossos pulmões aqui. Estes são os pulmões. Podemos ver o coração no meio. E o que aprendemos nos últimos vídeos foi que temos os nossos pequenos alvéolos e os nossos pulmões. Lembrem-se, eles vêm dos bronquiolos, que ramificam dos bronquios, que ramifica da traqueia, que liga a laringe, que liga a faringe, que, por sua vez, liga a nossa boca e ao nosso nariz. De qualquer forma, temos os nossos pequenos alvéolos aqui e depois temos os capilares. Quando vai do coração, e vamos explorar isso um pouco mais neste vídeo, quando o sangue está a ser transportado, afastando-se do coração, é desoxigenado. É este, de cor azul. Isto aqui é sangue. Isto aqui é sangue a afastar-se, a fluir a partir do coração. Está a ir por detrás destes dois tubos aqui. Isto é sangue a afastar-se do coração. Estas linhas azuis, que estive a realçar agora, são as artérias pulmonares. Artérias pulmonares que se dividem em arteríolas e, eventualmente, em capilares, que são tubos muito, muito pequenos. Eles passam junto dos alvéolos, ficam oxigenados, ficam ricos em O2 e voltam para o coração. E, por isso, agora já estamos a falar de veias pulmonares. Então, voltamos ao coração. Estes capilares. Nos capilares conseguem o oxigênio e agora vamos voltar ao coração. Espero que consigam ver o que eu estou a fazer. Vamos voltar ao coração e vamos entrar no coração deste lado. Vamos entrar no coração por aqui. Na verdade, nem conseguem ver onde estamos a entrar no coração. Vamos entrar no coração aqui e já vou explicar isto com mais detalhe. Agora, temos sangue arterial, oxigenado, é vermelho e é bombeado para o resto do corpo. Agora, isto é algo interessante. Quando estamos a falar de artérias e veias pulmonares, lembrem-se, a artéria pulmonar é azul. Ao afastar-me-nos do coração, temos sangue venoso, desoxigenado, mas ainda é uma artéria. E ao irmos na direção do coração, a partir dos pulmões, temos uma veia, mas é oxigenada, rica em O2. Deixem-me escrever aqui, e, como fiz no último vídeo, pulmonar. Pulmonar. Então, a artéria pulmonar, artéria desoxigenada, pobre em O2, desoxigenada, e depois a veia pulmonar, oxigenada, rica em O2. É esta pequena curva aqui que começámos, e que vou continuar a abordar no padrão de circulação, porque o coração pode ser um pouco confuso, especialmente devido à sua natureza tridimensional. Mas o que temos é que o coração bombeia sangue desoxigenado do ventrículo direito. E podem dizer, porquê do ventrículo direito? Parece ser o lado esquerdo do diafragma, mas é o lado direito da pessoa que está no diagrama, certo? É o seu lado direito. Esta é a sua mão direita, e esta será a sua mão esquerda. Ele está a olhar para nós, certo? Não nos interessa o nosso lado esquerdo ou direito. O que interessa é o lado esquerdo ou direito do indivíduo do diagrama. E ele está a olhar para nós. Ele tem olhos a olhar para nós. Então, este é o seu ventrículo direito. Na verdade, deixem-me começar com o ciclo completo. Temos sangue desoxigenado a vir do resto do corpo, certo? Isto é o sangue desoxigenado a vir do resto do corpo, aqui. O nome deste tubo grande é veia cava inferior. Inferior porque está a vir de baixo. Na verdade, temos sangue a vir de cima, dos braços e da cabeça, aqui. Eles encontram-se aqui, aqui na aurícula direita. Deixem-me colocar o nome aqui. Já vou fazer um diagrama grande do coração. A aurícula direita. E porquê que está desoxigenado? Porque este é o sangue a voltar das nossas pernas, se estivermos a correr ou a voltar do nosso cérebro, se teve de usar a respiração, ou estivemos, talvez, a fazer exercício e está a voltar dos bíceps. Mas é sangue desoxigenado, pobre, em O2. E aparece aqui, na aurícula direita. Está do nosso lado esquerdo, mas do lado direito, do indivíduo, do diagrama. Da aurícula direita. É bombeado para o ventrículo direito. Na verdade, flui passivamente para o ventrículo direito. Os ventrículos é que bombeiam, depois o ventrículo contrai e bombeia o sangue aqui. E não conseguem ver, mas está a ir por trás desta parte, aqui. Vai daqui, através deste tubo, por isso não o vemos. E vou fazer um diagrama detalhado, até à artéria pulmonar. Estamos a afastar-nos do coração. Isto era uma veia, certo? Isto é uma veia a ir para o coração. Isto é uma veia, a veia cava inferior. Esta é a veia cava superior. Estas são veias que estão desoxigenadas. E depois, estou a bombear este sangue desoxigenado do coração para os pulmões. Agora, este sangue desoxigenado, isto é uma artéria, certo? Isto é uma artéria pulmonar, que é oxigenada. E agora aqui é uma veia pulmonar. E uma vez oxigenada, aparece aqui na esquerda, deixem-me fazer uma cor melhor. Aparece aqui na aurícula esquerda. A aurícula, podem imaginar, é como uma sala com clara boia, ou que é aberta para fora. E em ambos os casos, tudo está a entrar por cima. Não a luz solar, neste caso, mas o sangue está a entrar por cima. Na aurícula direita, o sangue vem de cima. E na aurícula esquerda, o sangue está a entrar. E lembrem-se, a aurícula esquerda é aqui do nosso lado direito. Na aurícula esquerda, o sangue está a entrar por cima, vindo dos pulmões, das veias pulmonares. As veias vão para o coração. Depois vai para, e já vou fazer com mais detalhe, vai para o ventrículo esquerdo. E depois, o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue oxigenado para o resto do corpo, através das artérias não pulmonares. Por isso, tudo é bombeado. Deixem-me fazer numa cor escura, não azul. É bombeado por aqui. Não o vemos aqui por causa da maneira como está desenhado. É um desenho um pouco esquisito. É difícil de visualizar. Mas vou mostrar com mais detalhe. E depois vai para o resto do corpo. Deixem-me mostrar em detalhe agora mesmo. Então, nós dizemos que temos sangue desoxigenado. Vamos legendar aqui. Esta é a veia cava superior. Isto é uma veia que vem da parte superior do corpo, dos nossos braços e da cabeça. Esta é a veia cava inferior. Esta veia vem do nosso abdômen, das nossas pernas e do resto do corpo. Primeiro, entra na aurícula direita. Lembrem-se, chamamos a aurícula direita porque este é o coração de alguém que está a olhar para nós, ainda que seja ao nosso lado esquerdo. Entra por aqui, é sangue desoxigenado, venoso, está a vir das veias, o corpo usou oxigênio, depois aparece no ventrículo direito, certo? Estas são as válvulas do nosso coração. E passivamente, uma vez que o ventrículo direito contrai, relaxa, cria vácuo e puxa mais sangue da aurícula direita. Bombeia novamente e empurra por aqui. Agora este sangue aqui, lembrem-se, este aqui ainda é sangue desoxigenado. O sangue desoxigenado ou venoso vai para os pulmões para se tornar oxigenado ou arterial. Então, isto aqui, isto aqui é pulmonar. Estou a usar a palavra pulmonar porque está a ir ou a vir dos pulmões. Está relacionado com pulmões e está a afastar-se do coração. É a artéria pulmonar e é desoxigenada. Desoxigenada. Depois vai para os pulmões, passa junto aos alvéolos, torna-se oxigenado, torna-se oxigenado e depois vem de volta. E aqui vamos para o coração, por isso é uma veia. Está na circulação com os pulmões, por isso é pulmonar. É uma veia pulmonar e vai junto aos alvéolos para conseguir o oxigênio difundido. Logo, é oxigenado. Oxigenado. E depois flui para a aurícula esquerda. A aurícula esquerda, novamente, do nosso ponto de vista, está do lado direito, mas do lado da pessoa que está a olhar para nós é o lado esquerdo. Vai à aurícula esquerda. Agora, o ventrículo esquerdo, depois de bombear, expande e esse sangue oxigenado flui para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, os ventrículos são os que bombeiam, contrai e bombei o sangue para a aorta. A aorta é... Esta é uma artéria. Por que razão é que é uma artéria? Porque está a afastar-se do coração. É uma artéria pulmonar? Não, não estamos a lidar com os pulmões agora. Já tratámos dos pulmões quando fomos do ventrículo direito até aos pulmões. Fez um loop e veio de volta à aurícula esquerda. Agora estamos no ventrículo esquerdo. Bombeamos para a aorta. E agora vai para o resto do corpo. Isto é uma artéria, uma artéria não pulmonar. E é oxigenada. Quando estamos a lidar com artérias não pulmonares, estamos oxigenados. Mas uma artéria pulmonar não tem oxigênio. Está a afastar-se do coração para ir conseguir oxigênio. Veias pulmonares vêm dos pulmões para o coração com oxigênio, mas o resto das veias vão para o coração sem oxigênio, porque querem ir até aos pulmões aqui. Vou deixar-vos aí. Espero que vos ajude. Na verdade, vamos voltar um pouco atrás até àquele primeiro diagrama. Acho que tenho uma ideia de como é que o coração funciona, mas vamos ver o resto do corpo só para termos uma ideia das coisas. Podem procurar isto na Wikipédia, se quiserem. Todas estas ramificações têm nomes diferentes, mas como podem ver aqui, como podem ver aqui, temos uma ramificação um pouco abaixo do coração. Isto é, na realidade, o tronco celíaco. Tronco celíaco. Celíaco, se me lembro corretamente, refere-se ao abdômen. Esta é a nossa artéria hepática. Hepático refere-se ao fígado. As nossas artérias hepáticas ramificam-se para que o sangue flua para o fígado. Também é fornecida circulação sanguínea ao estômago. Isto é muito importante na digestão e tudo o resto. E digamos que isto é o tronco hepático. O fígado está aqui. Tronco hepático fornece oxigênio ao fígado. O fígado está a respirar, usa oxigênio e devolve dióxido de carbono. Por isso, torna-se desoxigenado e flui de volta para a veia cava inferior, até a veia. Quero deixar isto claro. Isto é um loop, um ciclo, um grande ciclo. O sangue não flui de um sítio qualquer e depois volta para o outro sítio. Isto é tudo um grande ciclo. Se quiserem saber, a qualquer momento, dependendo do nosso tamanho, existe cerca de 5 litros. 5 litros de sangue. E eu procurei. Um glóbulo vermelho demora, em média, a ir de um ponto do nosso sistema circulatório e completar o ciclo, até ao mesmo ponto, cerca de um minuto. É uma média, como podem imaginar. Existem glóbulos vermelhos que podem ficar presos em algum local e demorar mais algum tempo e alguns completam o percurso perfeitamente. Na verdade, um minuto está perto do percurso perfeito. Eu própria nunca cronometrei, mas é interessante olhar e pensar sobre o que está ligado a quê. Se temos estas artérias aqui, que primeiro ramificam da aorta até à cabeça e ao pescoço e as artérias dos braços e que depois vêm para baixo e fluem o sangue para o resto do corpo. De qualquer maneira, esta é uma ideia interessante. No próximo vídeo, o que quero falar é de como é que a hemoglobina sabe quando libertar o oxigênio. Ou melhor ainda, onde libertar o oxigênio. Porque talvez eu esteja a correr e por isso preciso de muito oxigênio nos capilares à volta dos meus músculos das pernas. Não preciso necessariamente das minhas mãos. Como é que o corpo otimiza? Onde é que o oxigênio é libertado? É, na verdade, fascinante. Onde é que o corpo otimiza? Já está, na verdade,